Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente 4 de abril, terça-feira santa Abra o seu coração, meu irmão e irmã Mais uma oportunidade nessa semana Para a gente refletir a Santa Palavra, o Evangelho de Deus Nessa Semana Santa Evangelho São João Minha gente, o Evangelho de hoje fala que Jesus está reunido com os seus E vai dizer ainda mais Ele extremamente, profundamente comovido Ele vai dizer para os seus discípulos Um de vós vai me trair É claro que isso gera um movimento diferente entre os discípulos Todos se perguntam quem que vai trair Quem é essa pessoa E aí Jesus, minha gente, ao longo desse momento Ele está reunido com os seus E através de um pedaço de pão Molhado ali, passado no molho Ele entrega para Judas Judas Iscariotes Ele também está com os seus Meu irmão, minha irmã É esse momento de profunda comoção de Jesus E ele revela, e isso é incrível no Senhor Ele não esconde nada Ele não deixa nada debaixo do tapete Ele vai chegando no final da sua missão E ele deixa tudo muito às claras É claro, meu irmão, minha irmã Muitos pensam que Judas Iscariotes Por cuidar da cesta com o dinheiro Jesus está lhe convidando para ele preparar a ceia para todos Mas não O plano é outro O ideal é outro O diabo já tinha plantado no coração de Judas O mal E esse é o problema Quando o mal semeia o nosso coração A nossa vida Ora, meu irmão, minha irmã Não tem mais jeito Por isso que é sempre bom A gente fixar o nosso olhar Na verdade Na luz que ilumina Na luz que nos tira das trevas Pedro, é claro Esse homem que sempre escuta E que sempre dá o primeiro passo Senhor, eu vou Eu faço o que bem entender Eu vou para onde quiser Antes que o galo cante Tu me negarás três vezes É preciso sempre ter essa cautela, viu? Tem situações na vida, minha gente Que nós não vamos dar conta Somos frágeis, limitados Temos as nossas feridas Ferimos e somos feridos É claro, mesmo assim Deus ainda com a sua graça Acredita e deposita em nós O seu projeto Mas é necessário A gente sempre confiar em Deus Não é por isso Por negar Jesus Que Pedro Não deixe de ser confiável Pelo contrário Jesus vai depositar em suas mãos O grande projeto do Pai Ele que vai dar continuidade É isso mesmo Do fraco Deus torna o homem Forte O homem que vai liderar a nossa igreja Dê-se sobre vós a benção de Deus Que é Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém